Entre as dolorosas lições que nos deu o dramático acidente de Mariana, duas exigem imediata atenção dos brasileiros e, em especial, de nós, legisladores. Cito, em primeiro lugar, a necessidade de fiscalização permanente e eficaz. No Brasil, a legislação é falha e a responsabilidade mal definida. Em segundo, a legislação não exige modificações apenas no que se refere à fiscalização. Precisamos repensar todas as normas que regulam o setor, em uma discussão muito aprofundada. Este é o momento correto para isso, pois o Congresso Nacional examina um projeto de Código de Mineração. Houve um projeto governamental que serviu de ponto de partida, ficou parado muito tempo e hoje se trabalha um novo texto. Há fortes razões para se acreditar que o debate a esse respeito precisa ser ampliado, inclusive para evitar que se repitam incidentes como os que estarreceram não só o Brasil, mas todo o mundo. Enfim, precisamos levar em conta que a concentração da propriedade entre as empresas mineradoras é um risco. Trata-se de um fenômeno mundial que apresenta consequências extremamente sérias para a economia, para o meio ambiente e para a cidadania. Vou apresentar agora um pequeno exemplo de concentração no setor e os riscos que isso pode trazer para a vida das pessoas. Meu Estado de Roraima é o menos populoso do país e seu desenvolvimento econômico ainda deixa muito a desejar, em especial pelo desestímulo decorrente de uma série de fatores, entre eles a fragilidade do fornecimento de energia elétrica. Pois bem, Sr. Presidente, mesmo em nosso Estado, uma única mineradora conta com a expectativa de exploração de áreas que, somadas, chegam a 110 mil hectares. Isso corresponde a mais de 5% de toda a área potencialmente produtiva do Estado, que corresponde a 2 milhões de hectares. Imagine, Sr. Presidente, uma única mineradora podendo explorar 5% de terras que poderiam ser destinadas à agricultura. E o que é mais grave? A exploração dessa terra se dará com uma atividade que, embora tenha importância para o desenvolvimento do Estado, traz riscos potenciais para o meio ambiente e para as demais atividades humanas, como nos mostrou, de forma mais trágica possível, o recente episódio, a tragédia de Mariana em Minas Gerais. É necessário, portanto, que tenhamos salvaguardas jurídicas para evitar danos ao meio ambiente e prejuízos irreparáveis aos legítimos ocupantes das áreas já atingidas por esse processo, assim como os ocupantes das áreas contíguas. Até o momento, as notícias sobre o que se prevê a esse respeito no projeto do Código de Mineração em exame são as piores possíveis. Além de fragilizar a proteção ambiental ao permitir a atividade mineradora em unidade de conservação, o texto que ainda está na Câmara dos Deputados confere primazia à mineração. Na prática, isso significa que a exploração mineral pode ter preferência para o uso do solo. O que proponho a todos é que fiquemos atentos, atentos à discussão do assunto. Muitos são os interesses econômicos envolvidos nesse momento de perplexidade do país em relação à tragédia de Mariana. Algumas forças políticas, notadamente aquelas que têm fortes ligações com o poder econômico, pretendem aproveitar a comoção provocada pelo desastre ambiental de Mariana para aprovar expressas uma legislação que trará mais riscos ao meio ambiente. Nós queremos ver, não queremos mais ver novas tragédias como a de Mariana, se repetindo em nosso país, senhor presidente. Era isso, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.